E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Então, manos, episódio passado, né, infelizmente sofremos um acidente aí e acabamos morrendo afogado no meio da bosta, né? Pois é. Então, a gente tava lá, né, trabalhando com o nosso caminhão e infelizmente tropecei e caí onde não devia, né? Acontece fazer o que, né? Felizmente, né, eu não botei com morte permanente, então a gente pode continuar aí a nossa saga, beleza? Então, galera, episódio de hoje, vamos continuar fazendo nossos trabalhos porque a gente precisa juntar grana, né? A gente tá com pouco e cada um desses trabalhos aqui tá dando uma grana boa, tá dando 1.200 conto. Cara, é uma graninha válida pra gente que tá precisando, né? E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Então, se inscrevam no canal aí, deixa aquele likezão pra ajudar, beleza? Preciso muito do apoio de vocês, então já vai se inscrevendo, já vai deixando o like. E, não menos importante, acione o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Galera, tá saindo vídeo novo todas... Ei, entra. Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, beleza? Então, segundas-feiras MotorTal, quartas-feiras BNG Drive e sextas-feiras My Summer Car. Fecha a porta aí, filho. É isso aí. Então, vamos dar continuidade. O bom do caminhão é que a gente pode dormir aqui, ó, quando a gente precisar. Que eu acho que a gente não vai precisar por enquanto, né? Mas, quando for necessário... Nossa, fiquei torto, mas tudo bem, né? Mas, quando for necessário, nós já temos o nosso local aí, beleza? Vamos ligar essa coisa aqui, que tá difícil. Pega, filhote. Vamos! Aê! Tá funfando. Beleza. Vamos começar a ir nos lugares, então, né? Que a gente precisa fazer a coleta. Ó o cara me xingando porque eu tô andando em cima do campo. É, tô me lixando. Manos, eu sei que tem mais um lugar aqui que tem que fazer essa coleta. O problema é que eu não lembro aonde fica esse local. São dois locais aqui na cidade e eu não lembro aonde é um deles. Ah, vou passar aqui pelo cantinho. Dá licença aí, tio. Ai, 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 ai. Legal. O caminhão ficou meio que preso. Eu vou tentar descobrir aqui... Ai, não quer engatar as marchas. Caminhão problemático, hein? Eu vou tentar descobrir aonde fica essa coleta. Vou tentar botar direto a terceira, será que não vai? Ai, foi em segunda. Vou arrancar em segunda mesmo. Porque, assim, é... Não posso perder a oportunidade de coletar, né? Agora o problema é aonde que ficava essa outra residência. Que eu, sinceramente, eu não sei. É, vamos mudar pra caixa alta, né? Aonde será que fica essa outra residência da coleta? Achei, galera. Achei a outra residência que fica. Tá? Ela é bem aqui pertinho mesmo da outra, que a gente já tava fazendo a coleta. Então vamos encostar o caminhão de ré ali. Eita. Vou botar a caixa baixa aqui, né? Ali, ó. Tá ali o cara sentado. E o negócio dos esgotos tá ali. Agora só vamos tomar cuidado pra não morrer, né? Afogar de novo. Opa, vamos tomar cuidado. Deixa bem perto. Aí. E já deve tá bom, né? Deixa eu botar no neutro aí. Cadê o nosso freio de mão? Beleza. Ah, detalhe, manos. Eu coloquei isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é um mod que adapta o caminhão aqui. Pra ter a caixa de... A caixa de trabalho, né? Da nossa bomba aqui agora. A gente não precisa entrar mais lá pra fazer toda essa mão, né? De mexer ali. E agora vamos pro trabalho mais nojento que existe. É, mas faz parte fazer o que, né? Bota aí. Vamos derrubar a mangueira lá. Mangueira não, né? O cano. Vamos lá. Cuidando pra não morrer, né? Porque da última vez... Cometi... Esse erro feio. Aí, já foi? Já foi. Beleza. Vamos lá. Então a gente vem aqui, ó. Vamos ligar as luzes de trabalho aqui pra gente. Que é liga a luz aqui também, ó. Bem bacana isso aqui, né? E... Bomba hidráulica. Bomba tá ligada. E vamos acelerar o caminhão... Pra bomba sugar o mais rápido possível, ó. Cara, muito bom essa caixinha aqui. Muito bom. Ó lá, ó. E tá sugando. Agora não tem muito o que fazer. É esperar... É ele terminar. E pegar a nossa grana. Pronto, manos. Terminou. Vamos pegar a nossa grana aqui. Recolher nossas coisas. Ó, mais 1.200 pra nós aí, ó. É uma grana boa, hein? Vamos desligar aqui. Desacelerar o nosso caminhão. Desligar a bomba. Né? Isso aí. Agora, essa parte do jogo aqui... Ela não é... Fácil, tá? Tem que tirar isso daqui daqui de dentro. Não é muito fácil, não. A gente puxa pra cá, ó. E ele quer voltar a descer, ó. Então tem que... Tomar um pouquinho de cuidado. Pra puxar do jeito certo. Tá? Nem sempre vai dar tudo de uma vez só. A não ser que eu pegue e arranque com o caminhão, né? Não... Não fica bacana fazendo assim. É, eu prefiro fazer... Jogar o jogo... Na moralzinha. Aí, ó. Pegamos tudo. Vamos botar pra cá. Nogueira colocada. E vamos pra próxima, né? Tá escurecendo. Daqui a pouco nós vamos tirar um sono aqui dentro do caminhão mesmo. Agora, assim, vamos bem alinhado aqui. Fechou. Galera, vou baixar as rodas do caminhão traseira, né? Vamos baixar elas. Por quê? Porque agora a gente começou a ficar pesado. Tá? Vamos arrancar, encaixar a poxa mesmo. Caminhão ter força. Ó. E vamos agora, né? No próximo local. Que eu, sinceramente, eu não lembro muito bem aonde fica. Agora nós botamos a caixa alta. Vamos emendar uma terceirinha aí. E agora é dirigir até o próximo local, né? Do... Vambora. Vambora. Essa ideia se eu passei ou não passei. Isso é uma coisa que eu vou ter que olhar depois. Mas beleza. Se eu passei, não tem problema. A gente tem que resolver, né? Vou botar a caixa baixa aqui pra dar uma leve ainda pra frente. Foi demais. Falta um pouco. Deixar certinho. Aí tá bom. Agora sim. Puxa o nosso freio de mão aí. É... Nosso combustível, ele não tá dos melhores. Então, né? Temos que manter um pouco de cuidado. Pra que não falte combustível. Tá escurecendo também. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Bah, eu não fechei a tampa do cara lá. Agora que eu lembrei. É, fazer o que, né? Ele não me paga pra fechar a tampa. Tem que vá lá e feche. Vamos, rapaz. Desce, mangueira. Aí, acho que agora vai descer. Não, desceu. Vamos, 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 vamos. Descendo, 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 descendo. E desceu tudo. Ok. Então é ligar a bomba. E acelerar. Nosso caminhão tá ficando meio cheio, hein? Olha aqui. Tamo na metade do tanque. Tá enchendo bem. É. Beleza. Bom, não adianta eu voltar pra cidade agora pra abastecer o caminhão. Porque, né? Anoiteceu. Fazer o que, né? Então, vai ser muito bom. Mas faz parte, né? Eu deveria ter abastecido, enchido ele de diesel antes. Qual é a coisa se faltar diesel? Não vou dizer que eu tô longe de casa, sim. Mas também não tô muito perto, né? Tô relativo. O cara tá no escuro ali. Eita. Beleza. Bom, vamos esperar terminar aqui. E pegar nossa grana. Pronto, manos. Tá terminado. Já vamos... Vamos diminuir aqui. Nossa. Tá quase cheio o caminhão, hein? Já vamos desligar aqui. Dessa vez, eu vou desligar o nosso caminhão. Por causa de conta do nosso combustível. É, o nosso combustível, ele não tá... Ai, desliga. Nosso combustível, ele não... Tá muito alto, então, né? Melhor prevenir. Mais 1.200. Isso aí. Vamos recolher nossas coisas. Nossa, o nosso cara já tá com uma sede... Bem alta. Não trouxe garrafas pra matar a Sete. Isso aí é mal. Muito mal, na verdade. Mais, né? Ah, caramba. Ó, isso que eu digo, ó. De vez em quando dá esses bugs, tu tá puxando a mangueira e ela volta lá pra dentro. Ó, vou soltar. Ah, ali, ó. Não tá vindo a mangueira, ó. Ela tá vindo por dentro da terra. Aí não dá certo. Tem que puxar ela. Puxa. E derruba. Agora eu acho que ela veio. É, agora ela... Ai, quase tá caindo de volta lá pra dentro. Complicada essa parte aqui. Ela não é... Ela não é das mais fáceis por causa desse bug que dá de vez em quando. Mas agora foi. Agora a gente conseguiu. Cara, deve ser horrível fazer isso aqui, na moral. Pronto. Recolhemos tudo. Vamos botar aqui de volta. Dessa vez vamos fechar a tampa do cara aqui, né? Tinha esquecido de fechar. Ah... Ai, ai, ai. Ai, caramba. Nossa senhora. Isso aqui é mais difícil do que eu pensei. Tá fechado. Pronto. Bom, tá de noite. Tem muito o que fazer. Nossa sede tá aumentando. Agora a questão é, né? Pra onde eu vou? Na cidade é aqui perto. O problema é que na cidade eu não tenho um mapa pra ver onde mais eu tenho que passar, né? Casa é longe e eu posso ficar sem combustível. E o nosso carro tá lá na cidade também. É, eu acho que o caminho certo vai ser a cidade. Eu acho que eu vou dormir lá na cidade. Se bem que a minha fadiga tá bem baixa ainda, hein? O que tá alto é a sede. A fome tá média. Hum... Crencou. Bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pra cidade. Vamos voltar na cidade, mesmo não tendo os lugares onde a gente tem que ir. Vai ser melhor agora. O problema é conseguir ligar o caminhão, né? Ah, ignição. Achei. Eita. Beleza. Opa. Vamos voltar pra cidade e vamos dormir lá na cidade. Gasgou o caminhão. Gasgou o caminhão. Vai, vira, vai. Vira. Nossa, não quer de jeito nenhum engatar as marchas dessa vez. Ah, gatou a primeira. Tá. Volta pro meio da pista. Vamos botar na caixa alta. É, esse caminhão aqui é caminhão velho, né? Então, complicado. Mas ok. Tô meio torto no volante porque o caminhão tava de lado ali, mas beleza. Vamos que vamos. Aí. Puxou a segunda. A cidade lá eu arranjo um poço de água pra beber. Eita. Policial a essa hora? É sério isso? Nossa. Tá, já parei, já parei. Ah, não acredito. Tá, vou parar, vou parar aqui. Ó o... Nossa, o bagulho tá estranho hoje. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Puxei o freio de mão já. Já desliguei. Ok. Vamos descer de uma vez. Nossa, o cara enterrou o carro. Basta o caminhão, olha ali. Policial maluco. Vou passar por cima do carro mesmo. Não. O cara me aplicou uma multa de 3.864. Eu tô ferrado. Assim vai todo o dinheiro. Droga. Acabou a grana toda que a gente tinha levantado. Acabou. De nada adiantou a gente ter... Esvaziado os troços. Acredito nisso. E se é o desgraçado da próxima vez eu vou é fugir. Vou sair daqui mesmo. Vamos embora. Ah, não acredito, galera. A gente se ferrou. Inicial miserável aí. Ferrou com a gente. Bem, galera. Chegamos aqui. Vou deixar já... Nosso caminhão do lado aqui da bomba. Bem que eu não tenho nem dinheiro pra abastecer agora, né? Agora nós estamos bem ferrados. Agora a gente tá bem ferrado. Nem dinheiro pra abastecer a gente tem. O que que eu vou fazer? Bom, eu preciso de água. Água eu sei que tem indo pra lá. Eu vou a pé mesmo porque, né? Ficar usando caminhão não é uma boa ideia. Tá louco. Que polícia miserável. Véi. Pô, aplicar uma multa de 3? Conto? Pressão minha isso tá ficando cada vez mais caro. Puts, eu não tô enxergando nada. Eu não estou enxergando nada pra lá. Não vai rolar de eu ir até lá, não. Não enxergo nada. Vai pra aqui. Ah, peraí. Eu posso tomar alguma coisa aqui mesmo. Matar um pouco da city. Olha o outro onde foi parar. Olha que doido. Muito louco. É, vamos ter que tomar alguma coisa aqui. Vai ter que ser uma cervejinha, né tio? Matar a city. Manda uma pro pai aí. Isso aí. Não, mentira que não vai matar nem um pouco da city. Ah, tá. Diminuiu. Valeu. Sai daí. Bom. O resto tem muito o que fazer. Vamos dormir então, né? Pra depois a gente dar o jeito no resto da vida. Ok. Ah, vou ter que deixar apagar o temor depois, tá ligado? Beleza. Vamos dormir então. Aí, galera. Tamo acordando então. Dia seguinte, quinta-feira. Tamo de boa. Os doidão tão tudo aqui ainda. Temor, tu tá indo aonde? Ai, 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 ai. Nossa senhora. Tu tá indo aonde, meu bom? Vai me dizer que tá fechado. Tá aberto. Ué. Ué, 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 ué. Ih, olha aqui. Ah, seis mil. Como se eu tivesse esse dinheiro. Ih, apagou o tempo. Não entendi. Ó o bug, ó. Bugou. Puts, agora que eu me toquei de uma coisa. Eu acho que ele não vai repor o estoque porque a gente tava... Ah, ele repôs o estoque já. Tá de boa. O estoque tá recolocado. Mas o nosso encomendo simplesmente desapareceu. Senão a gente nem tinha dinheiro pra pagar, né? Tamo mal na fita. Eita. E agora o que eu vou fazer? Nem sei quanto de combustível tem no caminhão. É, tamo mal de combustível. Tamo bem mal de combustível. Caramba, ferrou, hein? Acho que o negócio vai ser cortar uma lenha pra conseguir pegar combustível depois. Bom. É, galera. Vamos terminar os negócios dos poços. Pra arrecadar mais uma grana. Isso se a gente tiver combustível suficiente pra fazer isso, né? Porque a gente tá quase sem. E lasqueira. Vamos ligar. Nossa, eu também tô com fome, velho. Bárbaridade. A coisa... A coisa... Tá feia. Tá fácil, não. Bom. O jeito vai ser... Ir direção à nossa casa. Esse vai ser o jeito. Se a gente chegar lá também, né? Vamos lá, vamos lá, caminhão. Eu sei que tu tá carregado, mas vambora. Ai, olha o busão. Ah, tô com muita sede. Tomara que eu acabe não morrendo de sede. Posso ainda acabar morrendo de sede. Cara, não tem tempo pra ficar esperando tu aí, não. Ó, vamos largar fora de uma vez. E vamos passar no... Deixa eu ver quem é que tá faltando lá. Puts, pior que tá faltando um monte, né? Cara, o jeito vai ter que ser ir até a casa. Pra depois... Nossa, agora bateu fome de vez. Ué, ferrou. Nós estamos ferradaço. Tá, vamos pra casa. A gente chegar em casa, né? E aí, galera, agora ferrou de vez. Agora ferrou de vez. Caramba. Ai, vai pra próxima tela, tchê. Por que eu não tô conseguindo ir? Olha aí, ó. Caminhão. Virou. Não consigo nem mexer na tela direito. Eita. A gente se deu bem, hein? A gente se deu muito bem. Parbaridade. É. Agora a gente dançou total. Sei como é que eu vou fazer agora. Sei nem como é que eu saio daqui de dentro agora com o caminhão tombado. Acho que o jeito... Ah, perdemos total. Ai, ai. É. Ferrou. Vai, sobe, 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 sobe. Como é que abre a porta? Ah. Ei. Eita. Ei, bugou. Bugou, bugou, bugou. Não sei o que tá acontecendo. Não sei onde eu tô. Caraca. O que aconteceu aqui? Saí. Saí. Ferrou. É, manos. Caminhão capotado. Van capotada. O que é isso no meu dedo? Não sei. Carro batido. Sem dinheiro. Lascou. Lascou. E a gente tá com sede, a gente tá com fome. Tudo certo. Tá bom. É, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam. Deixa aquele likezão pra dar aquele apoio, beleza? Se inscrevam no canal aí. Não se esqueçam. Seu no sininho de notificações. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.